Bom, gente, boa noite. Meu nome é Jerusalém Nazário e eu estou aqui para falar para vocês sobre o tema nepotismo, ética e nepotismo. Vamos falar sobre a ética no direito brasileiro, com ênfase no nepotismo. Nepotismo, para iniciar, é a prática ou um procedimento em que a autoridade pública, na sua atribuição do cargo, ele utiliza de seus apadrinhados, ou seja, parentes, amigos, e coloca em cargos a qual eles não fizeram concurso ou então a qual eles não têm competência, ou seja, não têm estudos para estar exercendo tal atividade. Mas mesmo assim, eles são colocados, eles exercem a função, mesmo sem ter o grau científico, o grau de estudo que o prepara para tal e recebe como tal. E com isso, retira a vaga daquele que estudou, que se qualificou e que poderia estar naquele lugar. O nepotismo é uma prática nociva, porque ele tira a chance de uma outra pessoa qualificada e coloca uma pessoa que talvez não seja qualificada. E mesmo que seja qualificada, essa pessoa, ela só está ali porque ela é apadrinhada, ela tem um QI, ou seja, que é indica. É, talvez você esteja pensando, ah, mas quem é que não vai fazer isso? Se eu tivesse essa condição, eu ia apadrinhar meu filho, eu ia apadrinhar meu irmão, eu ia apadrinhar meu sobrinho. Só que, eticamente, moralmente, é correto? Você, que não é apadrinhado, se sente bem sabendo que os políticos, que os detentores de poderes, que magistrados, façam essa prática, tirando o direito do seu filho, do cidadão comum, que está lutando, brigando por uma vaga e não consegue, porque muitas delas já foram preenchidas. E, com isso, muita gente, muitas pessoas, começaram a criticar essa prática. Até mesmo, dentro dos locais onde havia os detentores dos poderes, onde havia pessoas que tinham poderes para as tais práticas, haviam pessoas que discordavam. E começou a haver um movimento contra o nepotismo, contra essa prática abusiva e totalmente antiética. Muitos achavam ele escrupuloso, por quê? Eu tenho escrúpulo, eu não vou fazer isso. Eu tenho o poder de fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho escrúpulo. Mas o meu colega, ele não tem escrúpulo. Ele botou o filho, botou a mulher, botou o sobrinho, botou o afilhado. Muitos não têm sequer competência para estar ali, mas estão. E eles começaram a perceber que ali era retirada totalmente a oportunidade das pessoas, em detrimento ao apadriamento. Mas é um tema muito controvertido. Porque ainda hoje, existe muita resistência quanto ao seu término. Porque já é uma prática enraizada na nossa cultura. Pois o primeiro nepotismo da história brasileira ocorreu quando Dom Pedro, rei de Portugal, otorgou ao seu filho Dom Pedro I a regência da colônia brasileira. Sabia? O primeiro nepotismo. veio lá da época da colonização. E daí, não parou mais. O pessoal achou bonito Dom Pedro, rei de Portugal, deixou para o filho dele a colônia brasileira. Por que que eu não posso deixar para o meu filho o meu cargo, um cargo onde eu sou detentor do poder? E aí foi virando uma bola de neve. Uma bola de neve que foi só crescendo, crescendo, crescendo. E chegou um ponto que a população já não aguentava mais. As prefeituras, os gabinetes. Não tinha mais um lugar em que não havia nepotismo. Todo lugar havia o tal do nepotismo. Muitas vezes dizia até funcionário fantasma. Só ia assinar o ponto. Quando ia. Ele está trabalhando. Por quê? Ah, fulano está e tal. O paletó dele está na mesa. Mas cadê o fulano? Ah, deve ter dado uma saída. Talvez o fulano nem tem aí para trabalhar. O paletó dele está lá a semana toda. Isso é nepotismo. Isso é nepotismo. A pessoa não trabalha. Não tem obrigação. Por quê? Quem colocou ele lá? Não vai tirar ele. Agora, o trabalhador comum, se lhe falta um dia, ele perde o dia e ainda perde o repouso semanal remunerado. Quem é apadrinhado, quem tem um QI, ele não perde nada. Ele simplesmente não vai trabalhar e está tudo bem. Ninguém mexe com ele. E isso foi gerando um certo inconformismo com as outras pessoas que muitas vezes eram concursados e tinham que estar lá todos os dias. Muitas vezes as outras pessoas que eram contratados e tinham que estar lá todos os dias. E foi gerando um mal-estar muito grande. E aí houve a necessidade, a necessidade, de se criar uma lei para terminar com esse ato nefasto e inescrupuloso que é o nepotismo. Repudiando totalmente essa prática. Mas, surgiu uma lei, foi proibida, o nepotismo foi proibido. Ali surgiu, o nepotismo foi proibido. O detentor do poder, ele já não mais podia colocar o seu protegido, o seu QI, o seu indicado, como um cargo em que ele não fazia jus. não está aquele 8.112, diz um percentual em que só o servidor público é que pode atuar em cargo. Em determinado cargo de chefia, determinado cargo em comissão. Nem todos os cargos são de livre nomeação e exoneração. ou seja, todos os cargos de comissão e cargos de direção são de livre exoneração e de livre são de livre exoneração. Acontece que um percentual é ocupado por agente efetivo, por funcionário público efetivo. só uma porcentagem pode ser por pessoas alheias ao funcionalismo público. Porém, com tudo isso, entretanto, não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser qualquer pessoa. Entende? mas, como o povo brasileiro sempre tem um jeitinho, ele sempre acha que ele pode fazer algo para mudar a história, os detentores do poder, eles não conformados com a lei, de ter que cumprir a lei, desculpa, porque a lei em si tudo bem, se a lei não pegar tudo bem, mas a lei pegou. Então, eles se sentiram conformados com essa lei, poxa, tem o poder de colocar alguém nesse cargo, eu não posso colocar minha esposa, eu não posso colocar meu marido, eu não posso colocar meu filho, eu não posso colocar meu sobrinho, para ele também receber, por que não? Aí, o que ele fez? O que é que surgiu no meio disso tudo? Uma nova espécie de nepotismo, o nepotismo sofreu uma mutação jurídica, o nepotismo sofreu uma mutação jurídica, que se chama nepotismo cruzado, o que é o nepotismo cruzado? O nepotismo cruzado é aquele nepotismo em que eu, Jerusa, detentora do poder, chefe de gabinete, tem um sobrinho, tem o meu marido, tem o meu filho, e sou muito amiga de João, chefe de um outro gabinete, de uma outra repartição pública, ou de uma outra prefeitura, ou de um outro ministério, ou de um outro tribunal, ele é muito amigo meu, ele também tem esposa, filho, sobrinhos, afiliados, nós sentamos para conversar, convido ele para um almoço, vamos almoçar? Preciso conversar com você, temos um assunto de extrema importância e do seu interesse, e nesse assunto, combinamos, olha só, o nepotismo, você já sabe que nós não podemos mais fazer uso dele, eu não posso usar os meus para colocar nos cargos que eu quero, nem você os seus, mas a gente pode fazer diferente, eu uso os teus e você usa os meus, nepotismo cruzado, ele vai ficar com os meus indicados para trabalhar para ele, vai receber da repartição dele, da prefeitura onde ele trabalha, do tribunal onde ele trabalha, vai receber de lá, e eu vou ficar com os dele, que vai receber de onde eu trabalho, ou seja, a lei vai dizer que é nepotismo? Se a lei perguntar, Jerusa, você conhece João? Eu posso simplesmente dizemos, conhecemos de vista, ah, mas seus parentes trabalham lá, ué, não sei, conheço ele de vista, meus parentes procuram emprego lá, conseguiu, ele procurou emprego aqui, conseguiu, para provar o nepotismo cruzado, é um pouco mais difícil, porque uma troca de favores, e nessa troca de favores não tem nada escrito, é verbal, palavras o vento leva, é verbal, é uma troca de favores com outro agente público, amigo meu, que vai utilizar os meus parentes e eu vou utilizar os parentes dele, é isso, mas, como a nossa lei, graças a Deus, ainda funciona, o nepotismo cruzado também foi proibido, houve um adendo a lei, onde foi proibido o nepotismo cruzado, porém, por ser de difícil detectação, infelizmente, ainda acreditamos que exista em todas as esferas públicas, muitos detentores hoje de cargos públicos ou não são a favor do nepotismo, pois, como vivemos num país do jeitinho brasileiro, a maioria que levar vontade, a maioria quer levar vontade, e por isso acha normal, você imaginou? Achar normal levar vontade sobre o outro, sobre aquele que ralou, que estudou, que batalhou, que correu atrás, mas como é o país do jeitinho brasileiro, como é o país em que o nepotismo vem lá desde a época da colonização do Brasil, desde a época do Brasil colônio, está enraizado, sabe aquela árvore em que a raiz vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, que você vai cavando, cavando e não encontra o final da raiz, é assim o nepotismo no Brasil, tanto é que tentou acabar com ele, e o que aconteceu? fizeram uma mutação, fizeram uma mutação para que o nepotismo continuasse sem que pudesse, de uma maneira mais concreta, como podemos dizer, de uma maneira concreta, verificar essa prática, através do nepotismo cruzado. Mas, na realidade, tanto o nepotismo simples, como o nepotismo cruzado, é uma prática nefastica, que mancha a administração pública em toda sua espera, em toda, toda sua espera. A administração pública é manchada por isso, porque com isso podemos viver uma administração burocrática, uma administração que não anda, uma administração que não resolve, porque os apadrinhados geralmente não trabalham como deveria, geralmente não tem a especialização que deveria, a minoria tem, alguns cumpram diploma para poder botar o filho lá dentro, para poder botar o parente lá dentro, então ele não tem a formação, ele tem o diploma, mas ele não tem a formação, ele tem um diploma, mas ele não aprendeu a lidar com aquele tipo de situação, ele não sabe resolver aquele tipo de problema, então a administração fica engessada, não sai do lugar, e por isso ela mancha a administração pública em toda sua esfera e por isso devemos coibir essa prática de tal forma que venhamos visar a ética, a moralidade e a gestão consciente da administração brasileira. A moralidade administrativa fica muito a desejar por causa desses pequenos detalhes que infelizmente os nossos não digo legisladores porque eles já legislaram mas digo sim dos nossos detentores do poder tomarem consciência e perceberem que quem está pagando essa conta é o povo é a sociedade não é ele ele não está pagando o filho dele ele não está pagando a mulher dele o marido dele quem está pagando o povo então mancha a administração por isso deve ser coibida qualquer intenção essa coibição essa coibição visa a ética e a moralidade administrativa brasileira bom gente espero que possa ter ajudado vocês em alguma coisa semana que vem tem mais vídeos qualquer coisa é só botar uma enquete que a gente pode ver o que posso estar fazendo tá bom por hora é só até a próxima um abraço